No próximo sábado, dia 28 de novembro, tem mais uma edição especial do Balanço Geral nos Bairros. Ainda por causa da pandemia e por questão de segurança, o programa vai ser realizado mais uma vez nos estúdios da Record TV Goiás, ao vivo, a partir de uma da tarde. O público poderá acompanhar tudo de casa. As grandes parcerias continuam nesta edição. Você poderá concorrer a um presentão da construção da Irmão Soares, a um enxoval dos sonhos da Bem-me-quer e a um ano de compras grátis no supermercado Estático. Ah, o grupo Tectron e a FVO Alimentos também são parceiros nesta edição do Balanço Geral nos Bairros Especial. Para concorrer, basta se inscrever gratuitamente pelo site recordtvgoias.com.br barra cupom. Preencher o cupom online e marcar que concorda com o regulamento. Não se esqueça de colocar todos os dados. Nome completo, RG, CPF, telefone de contato e endereço. E tem mais. É preciso responder à pergunta. Qual é o programa da Record TV Goiás que sorteia superprêmios? É claro que é o balanço geral nos bairros. Não tem erro, né? As inscrições podem ser feitas até sexta-feira ou até atingir a marca de 100 mil inscritos. Lembrando que serão aceitas até 5 inscrições por CPF. Então não perca tempo e garanta já a sua inscrição. Edição especial do Balanço Geral nos Bairros é neste sábado, a partir da 1h da tarde. E aí E aí E aí